Não dá Não dá Não dá pra esperar De manhã ela saiu pra trabalhar Tô sozinho e o desejo a me contar Não dá Não dá Não dá Não dá pra esperar Seu cheiro no ar Por todo lugar Meu amor te chama Não dá pra esperar Se chover ela vai se atrasar Tantos carros e faróis pra trabalhar Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá pra esperar Não dá 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 Em meus olhos começou a falar Por onde você for eu sigo com meu pensamento Sempre onde estiver Em minhas orações eu vou pedir a Deus Que ilumine os passos seus Eu sei que ela nunca compreendeu Buscar os motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce Um filho vira passarinho e quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando ao me abençoar A minha mãe naquele dia me falou do mundo como ele é Parece que ela conhecia cada pedra que viria por pé Sempre ao lado do meu pai Da pequena cidade ela jamais saiu Ela me disse assim Meu filho vá com Deus Que esse mundo inteiro é seu Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira passarinho e quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando ao me abençoar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando ao me abençoar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando ao me abençoar Eu deixei chorando ao me abençoar Eu preciso te dizer ainda te quero Que preciso que te espero Não consigo nem dormir Pois a cada sonho eu sinto a sua volta Ouço até bater a porta E vou correndo te encontrar Eu preciso te dizer de tudo pouco Do ciúme, do sufoco E da solidão em mim Eu viajo nas lembranças dos seus beijos Sinto na pele o desejo Do seu forte doce em mim Eu quero sentir o sabor Da sua boca me gozer E sentir seu corpo estremecer Do gênero, do gênero e do meu Eu quero sentir sua mão Tocar teu corpo, me abençoar Ouvir você na hora da E sentir seu corpo, me abençoar E sentir seu corpo, me abençoar E sentir seu corpo, me abençoar Eu preciso te dizer de tudo o pouco Do ciúme, do sufoco e da solidão em mim Eu viajo nas lembranças dos seus beijos Sinto na pele o desejo do seu toque doce em mim Eu quero sentir o sabor da sua boca me morder Sente seu corpo estremecer o gênero do meu Eu quero sentir sua mão tocar meu corpo, minha peça Ouvir você na hora cá, dizer que sou seu Eu quero sentir o sabor da sua boca me morder Sente seu corpo estremecer o gênero do meu Eu quero sentir sua mão tocar meu corpo, minha peça Ouvir você na hora cá, dizer que sou seu E dizer que sou seu E dizer que sou seu Ouvir você na hora cá, dizer que sou seu Olho em seus olhos, sinto o coração bater De amor intensa Com vontade de te ver Porque eu te amo Porque eu te amo Uma luz de fogo O meu corpo vem queimar Loco de desejo Tô querendo te encontrar Tô querendo te encontrar Porque eu te amo Porque eu te amo Quero ficar do seu lado Quero ficar do seu lado Quero ficar do seu lado Fonte de amor Meu pecado Quero você todo dia Uma chance pra dizer Eu te amo Oh 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 Vem ficar comigo Oh Oh Vem ficar comigo Oh Oh Vem ficar Vem ficar Vem ficar comigo Vem ficar, vem ficar, vem ficar, vem ficar comigo Olho em seus olhos, sinto o coração bater De amor intensado, com vontade de te ver Porque eu te amo Uma luz de fogo, o meu corpo vem queimar Pouco de desejo, tô querendo te encontrar Porque eu te amo Porque eu te amo Quero ficar do seu lado Ponte de amor, meu pecado Quero você todo dia Com uma chance pra dizer Eu te amo Vem ficar comigo Vem ficar comigo Vem ficar, vem ficar, vem ficar Vem ficar, vem ficar, vem ficar, vem ficar comigo Vem ficar, vem ficar, vem ficar, vem ficar comigo Não me venha outra vez, me tirar o juízo Me falando de amor, com aquele sorriso Não me venha outra vez, esqueci, eu não pego Mas se você me tocar, outra vez eu me entrego Não me entende outra vez, ainda estou me curando Vai embora, vai embora, porque se eu olhar pra você eu acabo voltando Você levou um pedacinho de mim Você quase foi o fim da minha vida, na minha vida Você deixou a saudade me pegar Você conseguiu levar a minha vida, na minha vida Não me venha outra vez, me tirar o juízo Me falando de amor, com aquele sorriso Não me venha outra vez, esqueci, eu não pego Mas se você me tocar, outra vez eu me entrego Não me entende outra vez, ainda estou me curando Vai embora, vai embora, vai embora, porque se eu olhar pra você eu acabo voltando Você levou um pedacinho de mim Você quase foi o fim da minha vida, na minha vida Você deixou a saudade me pegar Você conseguiu levar a minha vida, na minha vida Você levou um pedacinho de mim Você quase foi o fim da minha vida, na minha vida Você deixou a saudade me pegar Você conseguiu levar a minha vida, na minha vida Que doce paixão Que doce paixão Que doce pecado Fazer desse jeito amor com você, só com você Que doce paixão Que doce pecado Fazer desse jeito amor com você, só com você Eu não sei como explicar tudo isso Se é encanto, se é magia ou perdiço Você chegou tão de repente, na minha frente Virou mania meu vício Que doce paixão com você, só com você, só com você Eu não sei como explicar tudo isso Se é encanto, se é magia ou perdiço Você chegou tão de repente, na minha frente Você chegou tão de repente, na minha frente Virou mania meu vício Agora toda noite te espero Que doce paixão Que doce paixão Que doce pecado Fazer desse jeito amor com você, só com você Que doce paixão Que doce paixão Que doce paixão Fazer desse jeito amor com você, só com você Que doce paixão 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 Tira essa paixão da cabeça Tira essa tristeza do olhar Já não faz sentido essa busca Já não vale a pena chorar Tempo perdido, amor bandido Que ele te fez Final da história Você sem rumo, mais uma vez E como um rio busca um mar Você vem me procurar E encontra em meu peito Esse amor que ele não quis te dar Então viaja no meu corpo Sem medo de ser feliz E eu te dou meu amor Faço amor como nunca fiz Perdo a cabeça Me queimei seu fogo Eu sem juízo Faço seu jogo Sou seu brinquedo O seu presente que caiu do céu Faço de tudo pra te agradar Dormo em meus braços Dormo em meus braços Faço sonhar Mas nem amanheceu Você já me esqueceu Mais uma vez você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez vou ficar Te esperando aqui Perdo a cabeça Me queimo em seu fogo Eu sem juízo Eu sem juízo Eu sem juízo faço Faço seu jogo Mais uma vez Mais uma vez você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez vou ficar Te esperando aqui Mais uma vez você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez vou ficar Te esperando aqui Me queimo em seu fogo Meia noite no meu coração Quarto Ela vai subir Ouço passos na escada Vejo a porta abrir Um abajur cor de carne E um lençom azul Cortinas de seda O seu fogo Menina beneno O mundo é pequeno demais Pra nós dois Em toda cama que eu durmo Em toda cama que eu durmo Só da você Só da você Só da você Só da você Eu acordo Eu acordo sem você Fico falando Música Música Menina beneno O mundo é pequeno Você vem Você vem Vem me torpecer Vem torpecer Menina beneno Menina veneno Menina veneno Menina veneno Menina Veneno Menina Veneno Menina Veneno Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito Oh desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez encanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 desce e volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 destramenta essa solidão Perdido sem rumo, não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito Oh desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez encanto ao feitiço Ela fez encanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 desce e volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 desce e volta pra um vagabundo Ai, 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 desce e volta pra um vagabundo Começa comigo Saideira da solidão Coração Não se encontra um grande amor nas avenidas Nas esquinas ou na solidão de um bar Pode ser uma paixão Enganando o coração Mas depois Nem é bom lembrar Não se encontra um grande amor no passatempo São momentos uma transa por transar São mentiras, fingimentos Quem quiser tem que pagar Mas depois Nem é bom lembrar Lembrei de você outro dia Enquanto a chuva caia Seu gosto ainda está vivo No meu olhar Te amei de um jeito tão puro Sonhei pra nós dois Sonhei pra nós dois um futuro Agora Agora Eu nem quero te lembrar 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 Te amei Te amei de um jeito tão puro Eu nem quero te lembrar Agora Agora Eu nem quero te lembrar Passou Eu nem quero te lembrar Eu nem quero te lembrar Eu nem quero te lembrar Os seus olhos na esquina dos meus sonhos Tive tanto medo do amor sair de mim Levando embora a felicidade Tudo que eu queria era ter alguém assim Para ser o meu amor de verdade Ai, corações, a paixão Me pegou de jeito Ai, corações, é o amor Morando no meu peito Ai, corações, a paixão Me pegou de jeito Ai, corações, é o amor Morando no meu peito Meu coração no peito parecia até voar Tanto que batia quando vi você chegar Jogando as estrelas dos seus olhos Na esquina dos meus sonhos Tive tanto medo do amor sair de mim Levando embora a felicidade Tudo que eu queria era ter alguém assim Para ser o meu amor de verdade Ai, corações, a paixão Me pegou de jeito Ai, corações, é o amor Morando no meu peito Ai, corações, a paixão Me pegou de jeito Ai, corações, é o amor Morando no meu peito Ai, corações, a paixão Me pegou de jeito Ai, corações